Tempo Music Studio, alô, prepara! Vá se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo, tô transbocas por aí Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando beija morre a boca dela Tá na peixeira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se quando beija morre a boca dela Tá na peixeira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela No copo de cerveja com delicadeza Ofereça pra aquela moça Senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amar comigo como faz com ela Se quando eu beijo amar da boca dela Tá lá becheira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amar comigo como faz com ela Se quando beijo amar da boca dela Tá lá becheira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amar comigo como faz com ela Se beijo amar da boca dela É saber se você faz amar comigo como faz com ela Se quando beijo amar da boca dela Fala peixeira no ouvido, como faz comigo, tudo que eu preciso é saber se você faz amor com mim Como faz com ela, se quando beija mais a boca dela Fala peixeira no ouvido, como faz comigo, tudo que eu preciso é saber se você faz amor com mim Como faz com ela, se faz amor com ela É saber se você faz amor comigo, como faz com ela